Pepe, tudo bem? Um prazer enorme conhecê-lo pessoalmente. Você é muitas notas de rodapé em vários livros meus. Eu baseio em muitos dos seus escritos. Obrigado. Uma honra estar aqui. Mas eu queria, dois a três minutos, para tocar um tema que você não tocou, eu queria ouvir sua opinião. Eu tenho uma opinião bem informada sobre o assunto, que é a questão palestina. Dois anos atrás, o Xi Jinping, presidente de um país que tem um bi e meio, falou para um povo que tem 20 milhões, metade está na diáspora, metade está lá na Palestina, que hoje chama Israel. Xi Jinping disse, não há causa mais justa no mundo hoje do que a causa palestina. Bem, no dia 16 de setembro de 82, eu já tinha sete anos de militância comunista e internacionalista, as falanges libanesas começaram o massacre de Sabre Chatila. 16, 17, 18, 19. Quatro mil palestinos foram assassinados sobre o beneplácito de Israel. Seis anos depois, 15 de novembro de 88, o Conselho Nacional Palestino e Argel tomam uma decisão com 75% de maioria do Fatah, reconhecendo Israel, abrindo mão da luta armada e defendendo a solução dos Estados. Hoje, todo mundo defende dois Estados. A ONU defende, os Estados Unidos defende. Por que não surge o Estado da Palestina? E eu quero finalizar, um dos meus livros, eu publiquei um anexo de um debate histórico entre o Ilan Papé e o Uri Avner. O Ilan Papé escreveu o clássico Ethnoclinic of Palestine. Tem até uma tradução no Brasil, a limpeza ética na Palestina, mas não achei boa. O Ilan Papé defende Estado único, com o nome Palestina, binacional, bilingue, etc. O Uri Avner defende dois Estados, como o mundo inteiro defende. Hoje, o Abbas visitou a China e saiu de lá o compromisso de a China apoiar a Iniciativa Árabe de Paz, que é basicamente as fronteiras de 67. Fronteiras de 67. 22% da Palestina histórica. Hoje, os palestinos têm 8% a 10%. 8%. Como é que você constrói Estado com este território possível? Então, eu, pessoalmente, eu tenho uma forma de militar, eu não opino sobre aquilo que os... a quem eu estou prestando solidariedade devem fazer. É o povo palestino que deve decidir. A hora que eles mudarem de opinião, não, nós queremos um Estado, eu vou apoiar um Estado. Agora, pessoalmente, o Estado da Palestina, nestas condições, é inviável. Eu queria saber a sua opinião. Um ou dois Estados. É inviável quando você vê como funciona todo o sistema israelense, independente de partidos políticos, independente do Knesset. A psicologia israelense de massa é de que os fatos no terreno que eles estabeleceram são irreversíveis. Ou seja, não vai voltar a 67, não vai voltar a direito de... Nada, absolutamente nada. Ou seja, o que acontece nas últimas décadas, na verdade, é uma gradação. O que a gente vai poder delegar para os palestinos? Vamos dar 8%? Vamos dar 5%, vamos dar 5%, vamos dar 5%, vamos dar nada, é nesse ponto. E o fato de que o poder hegemônico ainda controla toda a organização diplomática israelense no fundo, ainda passa pelos Estados Unidos. É uma relação de simbiose. Na verdade, todos os americanos que são enviados especiais para a Palestina, como vocês sabem, eram zionistas barra pesada, tipo Dennis Ross, esse tipo de gente. O que você vai discutir com um cara como Dennis Ross, como zionista e como enviado especial? Tony Blair, aquele quartet do Tony Blair. Imagina, o meu amigo Alastair Crook, ele estava trabalhando com Tony Blair dentro do quartet também. Ele falou, mas não tinha nem o que conversar. Então, a impossibilidade de um Estado palestino soberano, com as suas próprias fronteiras, controlando as suas fronteiras e, pelo menos, com um resquício das terras originais, desapareceu completamente, infelizmente. Isso é a posição real política. E os palestinos entendem isso perfeitamente. O mais extraordinário do nosso ponto de vista é admirar que a luta continua para eles eternamente. E, se for eterna, continuará sendo eterna. Mas, na prática, a gente não vê nenhum resultado possível. A menos que os chineses, aí é um a menos extremamente sutil. Esse processo de reaproximação do Irã com a Arábia Saudita foi um negócio fascinante, porque ele teve vários níveis diplomáticos. Ele começou com encontros informais organizados pelos russos. Aí passou por Oman, passou por Bagdad. Eles conversavam com os iranianos de um lado. Isso eu aprendi do Ministério das Relações Exteriores em Moscou. Ele falou, olha, a gente estava conversando com os iranianos de um jeito, e estava conversando com os sauditas de outro. Aí, um belo dia, a gente juntou os dois na mesma mesa. Mas, isso depois de muito tempo, e depois desses prolegômenos em Oman e no Iraque. Quando eles juntaram os dois e começaram a conversar, eles jogaram, passaram a bola para os chineses. E os chineses fecharam a negociação e anunciaram em Pequim, que foi um estouro global, absolutamente. Os chineses, eles têm um... Eu diria que hoje, como eles têm uma relação com o Israel também, sólida, inclui segurança, inteligência, etc. Eles poderiam ser capazes, à la chinesa, aquele jeito extraordinário de tacinhas de café, jantares, todo mundo, informalmente. Aí, no final do jantar, você começa a falar sério, sério e tal. Depois de passar um ano, um ano e meio, dois, ele fala, bom, vocês não querem fazer um acordo que os beneficie, do ponto de vista da imagem do Estado de Israel globalmente, em uma posição altruísta e, ao mesmo tempo, realista, em relação a uma causa que é... Basicamente, o planeta inteiro suporta a causa da Palestina. Os únicos que têm o capital diplomático para fazer isso hoje são os chineses. Então, acho que a gente pode guardar ainda uns 5, 10% de esperança a longo prazo, que são os únicos que seriam capazes de fazer isso. Não vai ser pelos americanos. Obrigado. 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 Obrigado.